Oi, quarto ano! Hoje, ó, ciências! Nas aulas passadas, vocês viram vídeo com experiência? Fizeram uma experiência em casa, que eu lembro que eu pedi. Hoje vai ser diferente. Presta atenção, vocês estão lembrados dos estados físicos da água? Gasoso, sólido e líquido. Vocês colocaram gelo para derreter e ficaram observando. Estou lembrada disso, hein? Hoje vocês vão desenhar como que é a água no estado sólido, como é no estado gasoso e como é no estado líquido. Pode usar a criatividade de vocês, tá bom? Assista o vídeo que tem, que é muito legal também, tá? Beijo, tchau!